Salve, tribo! Passando pra pedir pra você se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. E não esqueça de deixar o like. Um bom vídeo pra nós. Bota o ritmo, Brecht. Olha o que eles fazem aí, ó. É isso que o Brecht fica fazendo? É isso. E as reuniões? Como tá o G3X? Tá travado aí, ó. Que nem essa live aí, ó. Travado. Dia 2 aí, ó. Vambora, velho. Até o momento aí, ó. Mortoleto liderando. E Enzo... Deu ruim. Deu ruim, mas ele foi pro box. Deu ruim aqui ao vivo, mas foi pro box. Vai dar bom. Vai dar bom. Estratégia aí diferenciada. Olha aí, ó. Trazendo aqui, ó, o momento em que Enzo está em sétimo, logo atrás dele, o cola pinto da Argentina. Tá aí, né? Tá aí, o Enzo falou, né? Que ia chegar esse momento. Mortoleto em primeiro. Estamos aí, Apocão, hoje, fazendo a cobertura. Salve, Apocão. Diretamente aqui, né, da Áustria, GP, Red Bull Ring. Tá aí, ó. Enzo que largou em décimo quinto lugar, acredito. Foi décimo quinto lugar, já tá em sétimo. Mortoleto largou em terceiro, já tá em primeiro. Hoje vai dar Brasil. Hoje vai dar Brasil, não tenho dúvidas. Voltamos em breve aí, pra mais cobertura. Última volta aqui, ó. Mortoleto em primeiro. Cola pinto, tá nervoso atrás dele. Vai passar daqui a pouquinho aqui na nossa frente. Vai dar Brasil. Enzo em sexto lugar aqui, ó. Vai manter. Ó, ó. Passou. Mortoleto. Cola pinto. Cola pinto já em segundo. Enzo vai chegando. Cadê, ó. Ó o Enzo. Ó o Enzo. É agora, rapaziada. É agora. Vai dar Brasil. Volta 40 de 40. 4 segundos, pode comemorar. O cara tá, nossa, tá muito colado no Enzo. Não tá nada, tá nada, ó. Olha aí, olha aí. Bandeira quadriculada do Brasil, senhoras e senhores. Bortoleto em primeiro. Bortoleto em primeiro, Enzo em sexto lugar. Olha aí, que beleza. Vamos lá ver eles. Vamos lá ver eles. Agora, ó. Caminho dos Boxes. É muita gente. Muita gente, pessoal. É a praia. Praia do Europeu aqui, ó. Domingo de Praia do Europeu. Olha lá. Ó, toca o hino nacional. Toca o hino nacional. Brasil. E estamos aqui, ó. Agora, ó, os poçantes aí vão chegar diretamente aqui já no box do Enzo. E o do Bortoleto é mais ali na frente. Olha lá. Olha lá. Olha. Hoje é uma cobertura especial também pra Pocão. Olha aí, ó. O circo da Fórmula 2. Galera já desmontando o carro. O carro entrando na garagem. Próxima parada aí é a Pocão Silverstone, na Inglaterra. Tá aí, ó. Olha aí como viaja. Os viajam, né? Os carros da Fórmula 2. E aqui a equipe, né? Invicta de Bortoleto. O brasileirinho hoje, ó. Troféu já tá aí. Ele ainda tá dando entrevista. Daqui a pouco deve chegar. Mas o troféu da equipe aí que ganhou, eles deixam aqui, ó. Olha aí que beleza. Então, estamos aguardando aí a chegada, né? O Enzo tá conversando com o engenheiro lá em cima. E o Bortoleto daqui a pouco tá chegando aí também. Aqui, ó. Onde ficam os carros, né? Do primeiro, segundo, terceiro lugar. Aqui o carro de Bortoleto. Que hoje fez, né? Só a primeira vitória na F2. Ali o do cola pinto. Coladinho no do Bortoleto. E ali, eu não sei quem é. Mas tá aí, né? Muitos carros. O pessoal vai aí ajeitando as coisas. E é isso. Daqui a pouquinho tem mais aí, Apocão. O pessoal jogando um golfinho. Que tênis aí? Tem que respeitar. Que tênis? Tá ruim? Meu, eu queria mostrar essa torneira pra vocês. Parece uma torneira normal, né? Aí você vem aqui, ó. Olha isso. Que é diferente. Aí aqui tem a temperatura. Muito legal, né? Olha isso. Que é diferente. Achei linda. E pra desligar, só apertar de volta. Ele é tipo um botãozinho, mas ele é de touch. Nossa, muito chique. Olha isso. Arramei. Tá ruim? Tá nada. Olha só. Gal, eu pedi essa pizza só pra ele. Delivery. Saladinha. Eu pedi essa aqui pra mim. Tá trabalhando no posto? Tá trabalhando no posto? Cara, eu tô colocando a 95. E a MC, o que eu quero dizer? Tá dando tudo bem. Como que tá o Uber aí? Tá muito bom, viu? Nota 10. Tamo bem. Agora vamos almoçar num... Vamos comer um schnitzel lá em Viena, com o Gal. É. E a Lett. Olha só. Umas... É, uma... Depois... Eu tô animado. Tá animado? Tá bem? Tô bem. Bebeu bem.